Eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada por ser gostosa. E aí, se ligou no que a pastora falou? Não, pastora não, psicóloga, palestrante. A Lismara, essa baiana, tem uma poupança avantajosa. Isso não é novidade no Brasil que existe muitas mulheres assim. O que diferencia ela é que ela tem a cintura muito fininha e aí chama realmente a atenção, né? Então, nós temos que aprender a lidar com tudo. Mas vamos escutar mais ela um pouco. Fala, Lismara. Bom dia, Lismara, com todo o respeito a você. Mas esses glúteos, tudo é original. Parabéns e sucesso. É, amigo, é todo original, meu. Mas tá me dando um problema. Tá me causando um transtorno, tu nem sabe. Eu tô pensando, é a partir de agora eu começo a deixar ela em casa. Como é que eu faço, gente? Ou então procurar ir um cirurgião pra poder arrancar a metade. Vai ser o jeito. Porque não tá fácil, não. E o povo dizendo que eu fiz enchimento, que eu uso calcinha de bunda. Você já viu calcinha de bunda? Gente. Eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada por ser gostosa. É um negócio desse. Nunca vi mim, não. Rapaz, tá difícil de ver nesse mundo, viu? Tá difícil. Tá barril dobrado, viu? Me ajudem aí, porque tá pesado pra mim ultimamente. Poxa, não entendi qual é desse irmão, trazendo esse vídeo aí pro canal. É pra fortalecer as mulheres que não sabem lidar com perguntas embaraçosas. Com comentários inconvenientes, né? Saber lidar, explorar aquilo, entendeu? Quando o Senhor Jesus era provocado pelos religiosos da época, ele não dava resposta. Ele fazia perguntas sobre a pergunta. E aí, qual é o seu comentário sobre o vídeo? Deixa aí. Em relação ao canal, se você procurar ela, você não vai achar fácil. Porque vai ter uma outra Lismara Moreira com muitos inscritos. O canal dela tá começando agora. O canal dela, você vai achar pelo link que eu vou deixar na descrição desse. Aí você acha, gostando, se inscreve que lá tá começando agora. Ela fez o canal agora em abril. Ela tem muitos seguidores, é no Instagram. Beleza? Deus te abençoe. Deus te abençoe.